Deus, o primário, não nos recebe, só Ele pode, só Ele sabe, só Ele é, só Ele faz, sangue e fogo, tem muitos demétricos por aí afora, aqui não tem não, graças a Deus que estamos ensinando a igreja, cada dia, e os crentes aqui são muito importantes para Deus, e muito educados, vocês, a igreja de Gassim, é uma igreja educada, maravilhosa, um povo fiel e bom, continuem assim, vamos lá, letra D, 1, 2, 3 e já, quem é idiota e fixa? O crente quer falar mal dos outros, opa, vamos pular isso aqui, vamos pular, não tem isso aqui, tem? Tem, homem do céu, tem não, tem não, a igreja não tem esse tipo de coisa não, tem método aqui dentro, tem não, mas vamos ver, versículo 10 de novo, eu vou dizer assim que repete umas três vezes, vamos lá, 1, 2, 3 e já, Eu creio que se eu for, pra ler a vitória das palavras que ele vai mais, proferindo contra nós palavras maliciosas, Tá bom, proferindo contra nós o que? Palavras maliciosas, ou seja, falando mal dos crentes, isso aqui é a atitude diotrefiana, e os crentes, diga-se, não podem, não devem entrar nessa onda, Porque quem fala mal de outro, é diotrefis, é síndrome de Lúcifer, ou síndrome de diotrefis, sangue de fogo, e não contendo com isso, não recebe os irmãos e impérios que querem receber, e os lança fora, vamos passar, pra não, tem muita coisa aí, são 9 horas, vamos lá, Letra E, 1, 2, 3 e já, Leia o versículo 11, só pra gente apertar, Você já viu um crente que influencia o outro negativamente? Tem aquele tipo de crente, e pai, tu vai pra igreja hoje, Por nada, hoje, só o pastor que ensina, olha, pensa naquele culto frio, aquela coisa monótona, que o pastor fica repetindo aquelas coisas que não entende a nada, moleque, não entende a nada, e por aí vai, influenciando negativamente os outros, diotrefis dele, sabiam disso? Tem crente que é assim, mas aqui, glória a Deus, não tem ninguém assim, não tem ninguém, eu creio, esse mistério, quantos creem? Uns creem, outros não, né, e sabiam, alguns conhecem, que biótipos que tem por aí, sangue de Jesus, e também, vamos pra frente, Lê pra Efe, 2, 3 e já, Olha, versículo 10 de novo aí, lê-me, por favor, 2, 3 e já, E pede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja, nem faz, nem deixa os outros fazerem, Glória a Deus, porque, ainda assim, não tem esse tipo de crente, pelo menos eu ainda não consegui identificá-los, mas se identificá-los, vou tratá-los com a palavra, não pense que eu vou lançar fora nem o biótipo, não, porque não sou eu, vou salvá-los, quem salva é Cristo, quem muda eles é Cristo, agora vai ser tratado bonitinho pela palavra, bonitinho, e eu gosto de tratar com esse tipo de coisa, eu gosto, eu observo, fecho o olho, abro o olho, vou dando corda, vou dando corda, e eu vou puxando, hoje eu vi na TV, no jornal meio-dia, os pescadores amadores pegaram um tubarão martelo, com, parece que uns 6 metros, ou era 3, uma coisa assim, um bicho gigante, uma linha, um anzol, olha, é um dos tubarões mais ferozes do mar, mas ele veio, eles foram dando corda, ele depois foi puxando, puxando, daqui a pouco ele estava na praia, ferradinho, os crentes diótrefes, que dão trabalho na igreja, não pense que o pastor vai expulsar ninguém, opa, não quero aqui, esse tipo de crente não quer aqui, e ainda, um grosso pódio, e que distante dessa gente, isso não presta, quem sonha nem para a reciclagem, presta, sangue e fogo, presta, não deixa sair dentro da igreja, que ele trata como ele é Cristo, isso é como um joio, deixa crescer junto, vai ouvir a palavra, quem sabe, não sou eu que mudo mesmo, quem mudo é Jesus, quem mudo é a palavra, a palavra de Deus é, o martelo que ele não sapeia, e ela trabalha nas vidas, de dentro para fora, e tem que mudar, porque a palavra é, fiel, quem dá glória a Jesus por isso? o martelo que ele não sapeia, vocês nunca vão, me ver se são crentes da igreja, não, pode estar dando trabalho como for, pode ser problemático como for, vou ensinar, eu só tenho duas ferramentas, para trabalhar com a igreja, duas varas, e eu falei sobre elas, no dia da minha posse aqui, dia 25 de fevereiro de 2016, uma chamada, uma vara chamada, graça, e a outra vara chamada, união ou laço, com essas duas varas, eu trabalho com a igreja, porque se eu desprezar essas duas, a Bíblia diz que eu vou trabalhar, com a vara do pastor, insensato, o pastor insensato, é aquele que vê, um crente problemático, que toma, toma, em cima dele, em cima do tudo, é porque o fulano é assim, porque esse crente é assim, e como ele vai ser assim, o pão está, toma o pau no morro, isso é vara de um pastor insensato, e eu não tenho, nem terei, nem quero, quem quiser, fique lá, vou tratar pela palavra, a palavra trabalha bonitinho, vamos lá, letra G, 1, 2, 3 e já, crente de salvador, olha, olha o versículo 10 de novo, olha quantas vezes nós vamos voltar ao versículo 10, obrigado meu, você vai precisar de minha ajuda para levar seus galardões, viu, porque está crescendo, eu vou lhe pedir para vocês, para vocês repetirem, olha, ele, proferindo contra nós, palavras, maliciosas, palavras maliciosas, aqui é difamador, difamar, é falar sobre você, aquilo que você não é, vamos, quem quer ser o modelo, aqui para uma pessoa, pode ficar de pé, que eu quero difamar ele essa noite, vai, quem tem coragem, pronto, Mariana, o que eu sei contra Mariana, é pura ficção, e é pura ilustração, mas a Mariana é a melhor, certo, a Mariana tem uma língua desse tamanho, vamos, olha, chega uns grupos aqui, das irmãs aqui, a Mariana é fofoqueira, fala chitroma, é pessoa, pessoa, não se enfeite nem o lixo, estou difamando Mariana, isso é correto na vida de um crente? É, não, não, mas o que eu devo falar para Mariana? Eu dizer, Mariana, você é a melhor, pronto, já elogiei, eu tive toda a difamação, tu és a melhor, glória a Jesus, uma salva de palmas para Mariana, que ela teve o poder de ficar em frente, glória a Deus, tu és a melhor, ó, pelo que seu povo, traria a memória às obras que ele faz, proferindo, contra, palavras contra o povo, contra os crentes, difamando, delegrindo, isso não está certo, dentro da igreja, eu e você, precisamos criar um ambiente de harmonia, vamos entrar ouço na língua nesta noite, digam comigo, um ambiente, um ambiente, onde haja, onde haja, harmonia, harmonia, pode até enrolar uma língua aí, harmonia, parabéns, glória a Deus, isso que nós devemos fazer, e não ser crentes e autografianos, vamos lá, o terceiro tipo de crente, qual é? Demétrio, vamos correr muito tempo, para falar sobre Demétrio, porque, nós já passamos das novas, e ainda tem muita coisa, e eu não quero trazer esse assunto depois, porque já, está suficiente, vamos lá, número, letra, um exemplo a ser seguido, quem quer ser crente de autografia aqui, levante a mão, amém, amém? crente de salvezada, presta atenção, pode, é que eu estou, 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 imagino, foi imagino, morra a minha esposa, sangue e foda, mas a minha esposa não vai vir, ó, isso é uma presa, vocês estão aprendendo já, esses que chegam, quando eu digo assim, quem quer ser enconselhar, ó, a precipitação, porque ela foi isso, nunca mais vocês vão esquecer disso, nem ela, vamos lá, versículo 11, por favor, um, dois, três, e já, não sigas o mal, mas o bem, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal, não tem visto, mais seguroso possível, ou, não tem sido muito dependente, até a mesma verdade, e também nós, testemunhamos, e nós, bem sabendo, que o nosso, testemunho é verdade, então, Demérico, é um homem fiel, é um homem que andava na verdade, é um homem de Deus, uma pessoa que, era elogiada, todo mundo gostaria, de estar perto de Demérico, quem não gosta de estar perto, de um crente que fala a verdade, não é verdade, não, fulano disse, fulano disse a verdade, agora, quando você vê o crente, quem diz, fulano, misericórdia, sangue e fogo, aquilo ali, de dez palavras que diz, onze é mentira, olha que texto muito triste, o cara diz dez palavras, e tem ainda, realmente, que é mentira, só o sangue, é o pior, é o efeito da vida, só o sangue de Jesus, vamos para frente, letra A, meus três de jato, eu sempre passei sem mim, lembra por favor, Filipe, e pense 3,17, por favor, seja bem, meus inimigadores, irmãos, entende, curar, segura, a gente que pertence em nós, Deus que assim ama, sede meus imitadores, irmãos, e também, entende, cuidado, segundo exemplo, que tens em nós, pelo que assim, anda, glória a Deus, vamos lá, primeiro Coríntios 11, 1, 2, 3 e já, sede meus imitadores, como a Maria, que eu disse, imitar um crente, que anda certo, que anda na verdade, que anda correto, é maravilhoso, agora, para seguir um crente, diótrefes, mentiroso, falastrano, fofoqueiro, difamador, que faz bagunça, que faz um clima, que não dá certo, só o sangue, vamos correr, letra B, 1, 3 e já, crente, que tem todo o testemunho, dentro, fora, dentro, e fora, esse é o crente, que precisa ser imitado, vamos lá, reciclo 12, todos, todos, dão o testemunho, de Demérico, até a vez, o carregado, e também, nós, que se deseamos, e nós, bem saberes, que o nosso testemunho, é verdadeiro, interessante aqui, até a verdade, dava o testemunho, de Demérico, para você ver, que crente fiel, era Demérico, Diferentemente, de ideócrifos, Demérico, era semelhante a Gaia, um crente amado, um crente fiel, um crente espiritual, Demérico, era um homem, que precisava, e precisa ser imitado, vamos lá, letra C, 1, 2 e já, já lemos, vamos passar, leia, por favor, letra E, o crente, que Deus, está lá, o crente, leia, essa parte de baixo, vem forte, 1, 2, 3 e já, que Deus, está lá, de vós, os crentes, o que é que o mundo, diz a respeito, de nós, como igreja, o que é que o mundo, diz a respeito, de você, como crente, testemunho coletivo, comunidade, e testemunho individual, crente, eu, você, quando o pastor, passa na rua, o que é que o povo, está falando do pastor, são desgraçados, são latrões, são mentirosos, são enganadores, é isso que o povo, está falando do pastor, da igreja, da sua igreja, é isso, o que é que o povo, fala do seu pastor, o que é que o povo, está falando do seu pastor, você já ouviu alguém, falando dele, por aí, falando mal, eu preciso saber, porque eu preciso me corrigir, eu estou na cidade, pastoreando a cidade, de Igacim, e por onde eu passar, eu preciso dar, um bom testemunho, em tudo, em tudo, e para isso, eu preciso saber, será que eu estou falhando, em alguma coisa, porque eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, eu posso estar cometendo erros, e vocês estarem olhando para mim, dizendo, pastor, está falhando nisso, pastor, está pisando na bola nisso, pastor, está cometendo, eu preciso saber, para me corrigir, eu preciso melhorar, cada dia mais, se eu estiver sendo um péssimo pastor, me digam, vocês têm livre acesso, está vendo aqui, não tem muro nenhum, não tem, essa igreja não tem muro, a minha pessoa não tem muro, se você precisar falar comigo, pode me procurar, aqui na igreja, na rua, lá em casa, qualquer dia, qualquer hora, eu preciso ouvir, quem falou? Como é? O irmão se está dizendo, que eu vi em uma loja, mal de simunha mesmo, mal de simunha foi? Bom simunha, ainda bem, eu comprei para ele, se eu estiver ali, me diga que eu vou lá para ele, isso é o dever, de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, de todo crente, tem que ser, sincero, com o que diz, com o que fala, com o que vi, tudo, você passa na rua, você entra em uma loja, quanto é isso aqui, é tanto, não faz tanto não, faz, se for, isso eu faço, me dê, eu quero, aí, amanhã eu trago dinheiro, está com 10 anos, que você passou lá, peraí, que testemunho é esse? Você pediu desconto, o dono da loja dele, você comprou, faz 10 anos, que você não passa lá, qual é o seu testemunho? você é um diócrifes, você não é um denúncio, você não é gaio, a verdade não dá testemunho por você, e nós precisamos ter atitudes nobres, de verdadeiros cristãos, de sal da terra e luz do mundo, eu passei essa semana, num determinado lugar, aí saiu uma orelhinha assim, mais baixinho que eu, aí ele disse, pastor, o senhor é o homem de Deus, eu nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto ele, o senhor é o homem de Deus, as pessoas falam bem do senhor, glória a Deus por isso, que a pessoa se fosse o contrário, já pensou se dirigir isso para mim, que você é pastor, o senhor é um pilantra, todo mundo fala mal ao senhor, onde eu ia botar a cara, você sabe como é que faz o socorro, para colher a sua alimentação, quem conhece o socorro aqui, levanta de lado, só eu, irmão Luiz, só, irmão Cis também aqui, o socorro é uma ave, que tem hábito de caçar, de pegar peixe, ou sua alimentação na lama, ou na água, ela enfia a cabeça dentro da lama, e vai buscar o peixe, o aruá, o capoja, lá dentro da lama, eu teria enfiado a minha cabeça na lama, entre as pernas, como socorro, crente precisa se policiar, policiar-se aqui é, auto-corrigir-se, o crente que não se corrige, que vai ao espelho, e logo esquece, das suas atitudes, precisa guardar, de atitude, e está sendo corrigido pela palavra, não é a palavra do pastor, é a Bíblia, é a Bíblia, é o que eu tenho para corrigir o povo, e eu quero cada vez mais, ver essa igreja assim ó, dez, cada vez melhor, vamos terminar, são nove e quinze, e eu não tenho o tempo, E aí E aí e aí